Ó a tropa Vou ter que concentrar agora Ah, me matou no peito, véi Que ódio Viu, tropa? Nós dois somos bons, eu ganhei a primeira parte dele Agora a gente vai Tá tirando Mais uma, né? Aí na próxima Quinta, eu acho A gente vai fazer outro Que aí é o final Que ele ganhar, né? Que eu ganhar e acabou Aí eu ganhei e pronto Tá ligado? Que eu ganhei essa aqui e acabou pra ele, tá ligado? Ele não ganha mais Então é isso, tropa Pra mim ainda Não tá dando muito pra jogar Coisa, mas Daqui a pouco vai ter uma Daqui a pouco não Esses dias vai ter uma Eita, poxa Tomou capa aí Neném Daqui a... É, esse... Daqui a... Esse dia, sabe? Amanhã, talvez? Não sei Eu vou postar esse vídeo Amanhã E... Vou postar amanhã, né? E... Na outro dia Eu vou postar um vídeo Ranqueada Porque, tipo assim, véi É... Porque a ranqueada Eu tô conseguindo jogar agora Porque... Não tem... Não tá tendo... Não tá tendo muito hack Então, galera Vai ter vídeo sim no canal ranqueada Então, fique tranquilo O que é? O que foi? Oxe Quer gelo? Gelo? Ah, ele queria gelo Bora então Eita, poxa Meu bugou tudo Meu bugou Ai, tropa Aí sim, tropa A gente tá ganhando aqui Então, independente de quem ganhar Não é que alguém é melhor Que alguém é pior Todo mundo joga bem do jeito Do seu jeito Entendeu, tropa? Então Não vai me flodar que eu perdei E não vai flodar ele que ele perdei Eu vou mandar o link na descrição Dele, entendeu? Então É você seguir lá ele Porque ele também joga pra caramba Eu também tô ensinando ele A melhorar Eu aprendi com pessoas É... Pessoas muito Mas muito boas Então eu vou tá repassando isso Pra vocês e pra ele Mas vocês viram, né? Ele já tem uma noção de jogo Ele já joga bem, ó Ele já pega o aberto certinho Já bota gelo agachando bonito Então, tropa É isso Tá ligado? Ó, ele só tá de SKS Então, eu acho Vou pegar a distância Eu tô dando vantagem pra ele, tropa Eu já devia ter ruchado nele Mas é isso que eu vou fazer agora Ó, tropa Ó, boa, cirilo Caralho Hein, me deu um tiro cagado, hein, tropa Você viram, hein? Caralho Que tiro cagado da desgraça Mas bora, tropa Bora Já disse que ganhar ou perder Sempre vai... Não vai mudar nada Eu ganhei a primeira Eu ganhei a primeira Eu dei um monte de capa nele Ele também me deu um monte de capa Então, tropa Não tem isso de quem é melhor De quem é pior, entendeu? Então é isso, tropa Fica com o vídeo aí, pô Deixa seu like Se inscreve no canal, né Ativa o sininho Pra mais vídeos Pra vocês Ficar por dentro de tudo E é isso, tropa Ó Deixa eu lutar bem errado É isso, tropa É isso, é isso Vai ter mais três partidas Aqui, né Tem mais três partidas Ó Eu tô dando chance pra eles Vocês viram, né Eu não devia nem ter comprado gelo pra eles Eu bati katana Dei gelo pra eles Jogamos limpo Então, tropa Tem que jogar limpo no x2 Tem que jogar tranquilo Ó Eu tô falando Eu tô super tranquilo Eu não tô Eu tô Tipo Tô tremendo um pouquinho Se eu tô brincando Mas tipo assim Eu tô super tranquilo Não tenho que ficar Tipo Indo afobado Tá ligado Afobado Só tomou a capa Ó Deu muita cara Tomou a capa Deu muita cara Tomou a capa É isso, tropa É isso, tropa Eu espero que você esteja me escutando Eu peço pra Deus Que você esteja me escutando Velho Porque Primeiro eu não consegui Falar tanto, sabe Porque ele joga bem Eu sei disso Eu também jogo bem pra caramba E ele sabe disso Então Não tem rivalidade Entre eu e ele A gente só tá Tinha um x1 de zoeira Tá ligado, tropa Então, tropa Não tem nada De rivalidade Entre nós Nós só tá Tinha um x1 Nossa, treco aí Ó Essa é uma estratégia Que eu uso Em alguns Alguns x1 Ó Quando eu ver ele Quando ele dar o primeiro tiro Eu vou lá E começo a ruxar Por enquanto Eu não vou ficar dando a cara não Entendeu, tropa? Ó Tirar essa mensagem aqui Pra eu conseguir ver Eu fico no meio da safe E fico pulando aqui Pra ver onde ele tá Ó Já achei Ele tá ali, ó Só deixa eu ver Que ele tá ali mesmo Tá, tá ali Tem que ter certeza Porque Às vezes O cara vai pegar a costa Entendeu? Vai pegar a costa Então isso, tropa É muito bom Pra usar Ó Eu devia ter agachado Eu podia tomar um capa fácil aqui Ele decidiu não atirar Eu acho, né? Ó Ó Ele fez errado Ele deve estar com 100 de vida Por aí Não vou ruxar Vou ficar aqui, ó Botei gelo Botei gelo Vou recuar Não vou ficar indo pra cima não Nosso objetivo aqui é ganhar Troca Mas se perder também não tem importância Perder é pra aprender Ah, ele tá na minha costa Ah, velho Que vagabundo Tava na minha costa Suave Troca Suave Ó Tenho dinheiro pra bastante coisa Eu comprei um gelinho É isso que eu preciso Não preciso de mais nada não Não pode granada Não pode doze nova Só vale Só vale Arma Assim, ó Tom Nessas armas É 540 Não vai nada Entendeu? Ele tá vindo igual o doido em mim Eu também vou igual o doido nele Eu sempre vou tentar ficar na esquerda dele Pra quê? Porque eu vou ter Porque eu vou ter mais chance Então eu vou No lugar ruim dele No meu lugar bom Claro Ah, tá vindo também Só puxa Meu bugou Vou recuar Vou testar relar Ele tá melhor da última vez Ele tá ganhando mais parte do fio Já deu o primeiro capa Vou recuar Não contou Eu acho Por que ele tá roxando em mim É porque não contou Ah, cachorro Ah, não Ele foi bem no meu coisa Calma aí Vou ter que ganhar Vou ter que ganhar Ó, ainda tem bastante Então eu tô Suave, tá ligado? Tô suave ainda Na coisa Pronto, vocês viram, né? Eu tô dando chance Pra ele De ele ganhar Não é porque eu tô perdendo Que eu vou chorar Mas não Eu tô dando chance Pra ele Eu podia ganhar Tipo Não que eu não tinha ganhado Só que Eu podia Eu podia ter ganhado fácil Olha isso, cara É muito roubado É muito roubado Essa P40 Isso é louco É muito roubado Agora é final Eu tenho que ganhar Essa aqui Pra eu ficar Já suave Entendeu? Ó, ele tá jogando bem Tá jogando muito bem Eu tô ensinando Umas coisinhas Novas pra ele Então Ele tá cada vez Cada dia melhor Eu também, tropa Eu tenho que falar Sobre a minha evolução Que Sobre todas as guildas Que eu passei E Essa guilda que eu tô E tudo, tá ligado? Tropa Então É isso, tropa Vou tá fonteando ele aqui Ele nem vai saber Onde eu tô Espero Espero, né Ó Já vi ele ali Ah, ó Boa Agora quem ganhar Ganhou, tropa Eu não vou mais Eu não vou de De coisa Eu vou de P40 Agora Porque Meu Deus, cara É muito roubado Isso, tropa Muito roubado Você é louco, tropa Vocês viram isso, tropa? Vocês viram Quando eu dava Quando eu tava Dando um monte De tiro nele Eu acho que ele nem me deu o capa Sério Eu acho que ele nem me deu o capa Ele tá sacobando Ó, tropa É agora É agora, tropa É agora, tropa É agora, tropa Respeita, caralho Respeita, pô Respeita Tirar outro print aqui, ó Tropa Mais um vídeo pra vocês Então fico com isso, tropa Ó Já dei uma dica aí pra vocês Então falou Fui E brigado aí Deixa o like E tchau E tchau E aí Obrigado.